Encerrando aqui com o pessoal do meu lado Vamos pedir mais uma música então pessoal né Então vamos lá hein Flat Sharp Estão me ouvindo aí Vamos encerrar com mais uma música de vocês Com qual música vocês vão encerrar o programa de hoje Vamos fazer I Am Free Então beleza Ao som de Flat Sharp Vamos então ficar livre né Então com vocês Aqui no Sena Musical Para encerrar Flat Sharp com I Am Free Tchau 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 o a a a a a a a a a o 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 Baby, tell me you're the trouble I wanna stay here and now And you'll live a lot of days again, 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 again Baby, give me a chance A chance, not a direction You wanna do things again, again I am free I am free I am free To love I wanna leave my heart today Leave me through times Baby, I'm the things to be to us Baby, give me a pillow Other chance, other direction You wanna do things again, again, again I am free I am free I am free To love I am free 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 To love Tchau, tchau.